Olá, pessoal! Eu sou a Gabi do Estudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Uau, Gabi, você está toda arrumada! Calma, gente. Primeiro, vamos conversar sobre o que vai ser o vídeo de hoje. Eu vou até colocar vocês aqui paradinho, espero. Gabi, você está de roupão! Gabi, parece que é de noite! Gabi, você está toda arrumada! O que vai ser o vídeo de hoje? Na thumb, está escrito que você madrugou. O que aconteceu, Gabi? Responda a gente! Sim, gente, aconteceu. Tudo que podia acontecer hoje, aconteceu. Eu tive que resolver algumas coisas do meu intercâmbio que, simplesmente, eu tinha que resolver hoje. Porque o prazo é, tipo, deste tamaninho. Mas, enfim, passei muito estresse hoje. Passei muito estresse. O vídeo de hoje que eu ia gravar era pra ser, sabe o que, gente? Um spa day. Ah, e a vida, né? A vida tem dessas. Eu ia arrumar meu cabelo, ia mostrar minha escova nova que eu ganhei pra vocês. Eu ia passar máscara facial, ia ler meu livro, ia me hidratar o corpo. Blá, 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 blá. O que que eu vou fazer? Vou madrugar fazendo as coisas. Por quê? Porque... É a vida, né, gente? A vida do estudante é assim. Você acha que você vai descansar. Você acha que tá tudo ótimo. Aí vem uma bomba na tua cabeça e você tem que aguentar. Você tem que ir pra aula no dia seguinte, mesmo tendo tido uma bomba na sua cabeça. Então é assim que é a vida do estudante, gente. E aí, o que que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu tenho que agora gravar um publi que precisa passar por aprovação e tudo mais, pra depois ir pro vlog. Eu tenho que fazer o roteiro da outra parte do publi, porque esse publi vai ser gravado em duas partes. Então eu tenho que fazer o roteiro pra outra parte do publi. E aí eu tenho que fazer meu trabalho. Eu tenho um trabalho pra entregar no domingo. Hoje é quinta-feira. Hoje é feriado aqui, gente. Era pra ser um dia tranquilo, mas não, né? Tenho um trabalho pra entregar domingo. Hoje é quinta-feira e eu tenho que fazer ele hoje. Pelo menos começar hoje, porque, tipo, adiantar bastante dele hoje. E é isso, basicamente, o que eu tenho que fazer. Mas as coisas demoram. Aí eu tava tomando banho e pensei, bom, por que que eu não gravo um vlog? Porque era pra eu gravar um vlog hoje de spa day? Já que eu não vou gravar, não vou ter vídeo no sábado? Vou ter vídeo no sábado. Mas por que que eu não gravo um vlog, então, pra eles me acompanharem nessa madrugada? Vou gravar. E é isso, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é gravar o publi. Então, eu vou trocar de roupa agora, que eu tô de... de... roupão. Vou colocar uma blusa linda, quer ver? Pera aí. Uau, Gabi! Que blusa linda! Que blusa maravilhosa! Pois é, gente. Ela dá estilo certo. Ainda não tá disponível no site, mas já segue a estilo certo no Instagram. Vou deixar o link do Instagram e do site aqui embaixo, que logo, logo ela vai estar disponível. Sério, gente. Olha que linda. Ela é roxinha, rosa, azul e verdinha aqui. Ela tem a manguinha mais presinha aqui, assim. E soltinha. E ela é cropped. Ó. Ela é cropped, mas tem a versão dela sem ser cropped também. Então, assim... Se vocês ficaram apaixonados, já segue o estilo certo no Instagram, pra não perderem tempo. E ela é de mousse, gente. Perfeita. Agora eu vou gravar meu publi aqui. Eu preciso do... Do... Coisa pra gravar o publi, né? Do celular. Então vocês não vão ver. Mas é isso. Vou gravar o publi agora. Publi gravada. Foi rapidinho. Essa parte foi bem rapidinho. Eu já troquei de roupa. Já estou aqui... Ai, sempre... Estoura tudo. Já estou aqui com a minha blusinha... Do... Fantasminhas de Julian the Phantoms. Gente, eu estou louca pra fazer mais blusas dessa preta. Bem larguinha, assim, porque eu adoro blusas, assim. Só que de Cobra Kai. Ai, gente, me aguardem, me aguardem. Eu quero fazer uma com o símbolo de Cobra Kai aqui. Que é o punho... Não. Que é a... A cobrinha. E acho que em volta tá escrito... Strike first, strike hard, no mercy. Eu acho. Enfim, eu já tenho a artezinha. E quero uma escrita, assim, em branco. Cobra Kai never dies. Ai, gente, vai ficar linda. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês, tá bom? E agora eu vou fazer o roteiro... Do... Da segunda parte da publi. Feito, gente. Já fiz aqui. E veio um pouquinho pra cá também. Que vocês vão ver. Gente, essa publi é assim. É uma publi, beleza. Mas é de um negócio tão legal. Sério, tipo... Perfeito. Não, sério. Perfeito, 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 perfeito. Vocês vão amar. Eu fiz esse... Esse... Como é que fala? Esse roteiro. É... Porque é uma ferramenta que tem várias coisas. Várias coisas mesmo. E eu não queria deixar de falar nada. Então, eu fiz um roteiro pra me ajudar. E agora, gente, são oito e meia ainda. E eu vou comer alguma coisa. Porque, né? Saco vazio não para em pé também. Nossa, gente. Essa foi, assim, da época da minha avó. Essa foi, assim, da época da minha avó. Tá. Agora que eu já jantei. Eu já arrumei meu quarto também. Dei só uma organizadinha. Não fiz uma geral nele, não. Mas só dei uma organizadinha. Meus pais vêm amanhã. Eu sempre gosto de deixar organizadinho. Agora eu vou começar o trabalho. E aí... Ai! Nossa, gente. Eu tô morrendo de dor na... Abdômen. Porque eu estou fazendo fisioterapia. Eu tenho que fortalecer os músculos. Enfim. Meu trabalho é de processo civil. E ele é sobre... Gente, eu não decorei o negócio ainda. Como é que chama? É... Cadê? Ação... É ação de alguma coisa. Cadê, Jesus? É... Ação de dissolução parcial da sociedade. E ação de avaria grossa. Alguma coisa assim. Que nome horroroso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tá. Aí... Eu tenho o de dissolução parcial da sociedade. Aqui no meu... No meu... No meu doutrina. O outro eu não tô achando. Mas eu achei muita coisa na internet. Tava dando uma pesquisada agora. E eu achei muita coisa na internet. Então, eu vou usar a internet pra isso. E eu vou fazer uma introdução falando... Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. O Coisa do Trabalho é esse. Da ação de dissolução parcial da sociedade. E não tem outra coisa. Só Jesus na causa. Mas aí eu vou fazer uma introdução falando sobre procedimentos especiais. Porque ele... Como ele faz parte dos procedimentos especiais do processo civil. Vou fazer uma introdução falando sobre procedimentos especiais. Depois eu vou falar sobre ele. E depois vou... Vou falar sobre o negócio de avaria grossa lá. E esse aqui eu vou complementar com algumas coisas que eu achei na internet também. Então, bora começar. Já são mais de 9 horas da noite agora que eu vou começar esse trabalho. Help. E eu não tenho um fósforo aqui. Pra acender minha velhinha. Tô triste. Eu poderia ir lá no fogão? Ligar o fogão? E acender? Poderia. Mas que preguiça também, né? Não sei se eu quero uma velhinha tanto assim. Alexa, vou estudar. Em uma estala de 1 a 10, você anota 11. Bem-vindo mais uma vez a sons relaxantes. Qual som você gostaria de ouvir? Chuva. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, a Laura não tinha feito o trabalho ainda, não tinha começado, eu falei, beleza, vamos fazer em dupla, você faz metade, eu faço metade, depois a gente se junta pra fazer introdução e conclusão, e é isso aí, gente. É assim que tem que ser feita as coisas. O meu óculos é foda, né? E fazer o resto, porque é um estudo de caso, mas, né, sempre bom fazer uma introduçãozinha do que a gente tá falando. É isso. Ai, queria um leitinho agora, mas o leite acabou. Tudo acabou aqui em casa, né, acabou o leite, acabou o fósforo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei escrever o do fruto, eu escrevo o do fruto o tempo todo. Tudo bem, o S é do lado do D, mas o tempo todo. E eu que achei que ia madrugar e não vou, porque acabei. Inclusive, gente, acabei de escutar a música nova da Olivia Rodrigo, chama Good For You, muito boa. Gente, essa menina só faz música boa, eu tô ansiosíssima pro álbum dela, sério, putz, nossa. Estou muito ansiosa, inclusive, hoje também, sai a segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada de High School Musical, The Musical, The Series. Que eu gosto muito, que tem a Olivia Rodrigo, por isso que eu falei, inclusive, por isso que eu lembrei disso. E estou ansiosa pra assistir também. Mas, gente, eu já vou limir, porque eu já acabei os trabalhos, eu achei que ia demorar bem mais. Quer dizer, eu ia demorar bem mais se eu não descobrisse que o trabalho de processo civil dá pra ser em dupla. E conseguisse fazer com a Laura. Aí eu ia demorar bem mais. Mas, já são meia-noite e meia. E eu já tô indo dormir, vou tirar a maquiagem. Achei belíssima a minha maquiagem hoje. Achei que ficou muito bonita a pele. Apesar da minha pele não ajudar muito, mas, enfim. Achei que ficou muito bonita e vou tirá-la agora pra poder dormir. Gente, depois do último take do vídeo, eu simplesmente fui dormir, eu não gravei mais nada. E agora estou aqui na casa do meu namorado já editando o vídeo. Então, mais um vídeo que eu estou finalizando aqui, que a Gabi Editora tá finalizando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante essa noite. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. E dessa forma, fazer com que ele te entregue todos os meus vídeos. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui nos próximos dias. Eu posto da terça e sábado, às 6 horas da tarde. Caso eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram. Então, é importante você me seguir lá também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Para de... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.